E o Governo está neste momento a avaliar as ações da ASA e da Eletra. As duas empresas fazem parte de um grupo de 23 instituições estatais que vão ser reestruturadas, privatizadas ou concessionadas. O Governo ainda não conhece qual dessas três estratégias a seguir, uma vez que espera pelos estudos que vão aconselhar qual é o melhor destino a dar a cada uma das 23 empresas. A ASA e a Eletra fazem parte da lista que o Governo divulgou e de onde constam 23 empresas que vão ser reestruturadas, privatizadas ou concessionadas. No momento em que o Governo mandou avaliar as ações de duas empresas, ASA e Eletra, o Ministro das Finanças garantiu que das três opções que estão em cima da mesa ainda não se escolheu nenhuma e explica como é que todo o processo vai funcionar. Nós publicamos uma lista onde consta que as 23 empresas vão ser ou reestruturadas ou privatizadas ou concessionadas. Uma agenda. Mas depois há os passos seguintes. Qual é o passo seguinte? É o estudo. Haverá um estudo em relação a cada empresa, neste caso a Eletra e Aze, que vai definir o modelo de negócios, vai fazer a avaliação da empresa, esse estudo será apresentado ao Conselho de Ministros, que depois decidirá, e em relação a cada empresa haverá um decreto-lei específico em relação ao processo de privatização. Se decidirmos avançar para a privatização, podemos também apenas reestruturar a empresa. O que consta da lista não é tudo privatizar. Significa que vamos ter de ou reestruturar, ou privatizar, ou concessionar. Neste momento, de uma coisa, Olavo Correia não tem a mínima dúvida. Nada vai ficar como está. O status quo não pode ser mantido. Não contem comigo, nem com o meu governo, para manter o status quo. Nós estamos aqui para mudar, para romper, para reestruturar, para que possamos criar um ecossistema que possa ser gerador de emprego, gerador de rendimento e de inclusão social, abrangendo todas as ilhas de Cabo Verde. Nada está definido, então. O modelo que temos hoje não é um modelo propiciador de um crescimento a 7% ou a 10% ao nível dos portos, dos aeroportos, das empresas ao nível do setor marítimo e do setor aéreo. Penso que nenhum cabo-verdeano quer que mantenhamos o status quo. Nós estamos aqui para mudar com responsabilidade, estudando bem o negócio, estudando bem o setor, avaliando bem a empresa e respeitando os interesses do Estado. Mas não podemos ter medo. Cabo Verde, para avançar, nós temos que deixar o espírito localista da ilha e da localidade. Nós temos que deixar a mentalidade de Cabo de Cachupa, que é a mentalidade tradicional, para abrirmos ao mundo. O lado correia quer um Cabo Verde aberto ao mundo para ver as melhores práticas, experiências e soluções e, em função disso, agir. Em função disso, internalizar essa experiência para que possamos romper o status quo e possamos criar aqui um corredor de crescimento e de desenvolvimento. O Ministro das Finanças garante que é isto que o Governo está a fazer e com sentido de responsabilidade e urgência, porque os Cabo Verdeanos esperam, como que de pão para a boca, por mais emprego, crescimento e rendimento para todos.